olá mundo olá mundo todo ano peraí peraí deixa eu mostrar só falar explicar claro que eu tenho que fazer a live dela chega mais para trás senão eu não vou conseguir filmar senta lá ó na frente tem um pouquinho que a gente junto o ano todo para a dona rai era a mesma coisa tinha porquinhos também porquinhos feliz natal onde lá pode um peraí tem que contar um dois três e já e força vai ver só um buraquinho acho que ela ia dar uma marteladona nossa senhora tem dinheiro pra caramba não vai dar mais trabalho de contar e então rai fala uma palavra é para ser a última palavra é do sorteio do tronco é não é uma palavra uma palavra fala uma palavra não sabe não é uma palavra não deixa o papai vai então papai escolhe a palavra eu acho que a rai quebrou um porquinho então a palavra é porquinho porquinho não pôr quinho porquinho então essa era a palavra porquinho a terceira palavra para o sorteio de dia vinte e seis acho que as oito horas que eu botei mas é hoje dia vinte e seis só aparece a angela comentando a cecilia agora rai que é o pior é que a é separar dinheirinho de moedinha e aí eu ajudo para a bagunça então gente vai gostar de quebrar porquinho então a terceira palavra então é porquinho tem que ser porquinho não pode ser porco em já foram dita as três palavras para todo mundo feliz natal feliz natal com muita paz muito amor muito amor vamos levar muita união né e lembrar que o sentimento de natal seria união familiar e aí mirtha um beijo feliz natal porquinho é gente porquinho da tchau rai porco não é porquinho para não faz confusão na cabeça do povo e aí denise um beijo gente um feliz natal feliz natal angela mirtha eu amo vocês obrigado por mais um ano e aí nós estamos juntas porque ele tá acabando e nós estamos firme e forte já é quatro anos aí de natal não pega não pega não pega vou contar o dinheiro pra gente fala vamos mostrar no shopping um beijo não pega